Olá amigos, aprovamos ontem aqui na Câmara Municipal uma indicação de minha autoria assinada pelo vereador Miguel José dos Santos e também pelo vereador Eduardo Belmiro, onde nós estamos solicitando a senhora prefeita e também o secretário de saúde a criação urgente de uma unidade móvel de vacinação do Covid-19 no intuito de atender as regiões mais longíquas do nosso município. Temos regiões aí que ficam muito distantes dos polos de vacinação e isso tem trazido um grande transtorno com aquelas pessoas de maiores idades que tem algum tipo de deficiência para se locomover. Então diante disso e de tantas reclamações que a gente recebeu a gente fez essa indicação, aprovamos aqui, estamos solicitando da senhora prefeita e do seu secretário que faça, que atenda esse pedido e que atenda essas pessoas das comunidades distantes do nosso município aqui da sede dos polos de vacinação. E aí Tchau. Tchau.